Olha! Vamos lá! Round 2! Ai meu Deus! Todo mundo direto? Então vamos embora! Estou gravando já! Amém! I gotta give up, I'm bound to go, I'm bound to go, I'm bound to go O momento em que eu não sei O momento em que eu não sei Quiddo que eu não sei A Hearing inicio Diz e meu povo Quer me ver como a택 E agora eu vou O que você não tem 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto